FECULARIA MUNDO NOVO E O TEMPO FECULARIA MUNDO NOVO E O NOSSO PROGRAMA, COMO DIZ MEU AMIGO BRUNO LEAL, COMO GAROTO DO TEMPO. Obrigado, Ivan, por nos atender mais uma vez. Boa noite, Jandaya. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí mais uma vez. Obrigado. A gente está falando um pouquinho sobre a previsão climática para essa semana. Beleza, Ivan. Ivan, fala para a gente, meu amigo, previsão do tempo. Chove, não chove? Como é que está essa semana? Jandaya, tem uma grande massa de ar chuvosa na nossa região oeste do Paraná, na região Cone Sul. A possibilidade de hoje para amanhã, até com um pouco de vento, existe. Já temos relato que na região oeste do Paraná, especificamente na cidade de Marechal Rondon, já teve chuva. E pode vir a chegar aqui no sul do Mato Grosso do Sul. A partir de quarta-feira, queda da temperatura. Se preparem. dia das mães, aí, final de semana, vai ser de tempo fresco. Na casa, aí, dos seus doze, quatorze, quinze graus. E a gente sempre pergunta, nós já estamos na segunda-feira, mas a gente já pergunta, vai chover no final de semana, Ivan, no dia das mães? Não, Jandaya, não vai chover. Previsão do tempo é de baixas temperaturas, já começando a muito próximo, já daqui uns dias, temos já o início do nosso inverno, então não tem a zero possibilidade de chuva para o final de semana, segundo as estações meteorológicas e informações que temos. Essa chuva que está programada aí para vir, que deve estar chegando aqui na região Cone Sul, ela vem junto com vento, a gente pode esperar uma coisa mais branda ou é para se preocupar? Não, Jandaya, o que a gente tem relatado, até um pouquinho antes de começar o programa, eu falei com o pessoal de Brasília com as informações meteorológicas, são apenas algumas rajadas de vento, né? Mas nada como alguns temporais que tivemos há poucos dias aí, a previsão e as estações não relatam isso, pode ser que às vezes nem chova aqui na cidade de Mundo Novo, talvez cidades circunvizinhas, é apenas uma massa de chuvas aglomeradas na nossa região aqui, que vem somar com a época do ano sim, mas depois, a partir de quarta, quinta-feira, a temperatura cai bastante, vamos ter no dia seis aí, temperaturas bem baixas mesmo, comparado ao normal dessa época, e dia das mães, um dia gostoso de sol, com temperaturas amenas aí, Jandaya. Ô Ivan, a gente acabou de apresentar uma polêmica na cidade de Iguatemi, que o prefeito, ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amadus, foi no domingo só para isso, ele recebeu denúncias de apoiadores dele, de pessoas que estavam incomodadas com aquele outdoor, ele relatou na entrevista que fez a gente, foi lá no domingo realmente para realizar aquela ação de destruir aquele outdoor. Muito bem. Aí descobriu-se que esse outdoor era de propriedade, ou um dos financiadores era do presidente da Associação Comercial e Industrial. Eu perguntei sobre essa situação, e antes mesmo de perguntar, ele já disse, olha, eu sou presidente da associação, mas essa é uma ação como pessoa física. Você acha que cabe essa diferenciação entre, uma hora eu sou o presidente da associação, outra hora eu posso dar a minha opinião, ou fazer as minhas ações como pessoa física, ou você acha que não é de bom grado? Xandaya, o presidente da Associação de Iguatemi é amigo nosso, Darcy, já temos participado juntos com a FAEMES, é uma pessoa extremamente relevante aqui na região, buscando sempre o crescimento da sua cidade. É falar, penso que nós, como estamos à frente de uma instituição, como a Associação Comercial, que é a instituição que representa os empresários industriais, nós não podemos nos expor com tanta veemência numa situação dessa. Nós temos que ser apartidários, é isso pelo menos o que nós pregamos aqui na Associação Comercial de Mundo Novo, é como a diretoria tem se manifestado. Toda vez que a gente sente que algum diretor, alguma pessoa da linha de frente, que está ali representando a associação, está tomando algum lado partidário, nós sentamos, conversamos e pedimos que ela seja colocada num cargo que não tenha tanta exposição. Então, na minha opinião, como presidente atual da associação, eu acho que não é uma maneira muito prudente essa questão de se expor. Nós temos que respeitar, estamos num país de democracia livre, temos a situação esquerda, direita e o centro, mas nós que estamos à frente de algum órgão representativo como esse, ao meu ver, é a empresa mais rica da cidade, é a Associação Comercial, porque representa todos os empresários, nós não devemos se expor de tal maneira. Lembrando, essa é a opinião do Ivan, respeito o Darcy, é amigo meu pessoal, conversamos e discutimos, entendo o seu posicionamento, isso não é nenhum segredo nesse sentido, ele sempre se posicionou como apoiador do atual presidente da República, porém, nós precisamos ser prudentes quando vamos tomar alguma atitude, principalmente nas redes sociais, que hoje é um termômetro de exposição de como a gente está sendo visto na sociedade. Então, os integrantes da diretoria da Associação Comercial de Mundo Novo, vou fazer a pergunta para ti, eles vão poder expor as suas opiniões políticas, as suas preferências políticas nas próximas eleições? Eu voto para deputado A, eu voto para governador C, eu voto para presidente B, eles poderão fazer, os seus integrantes da diretoria? Muito inteligente a sua pergunta, Jandai, o nosso estatuto informa que quem faz parte da diretoria, quando eu falo diretoria, é diretoria legal, presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, essa é a diretoria legal e representa a Associação Comercial, juridicamente e junto à Receita Federal do Brasil, essas pessoas não podem ter nenhum tipo de filiação partidária, eu, como presidente, não posso proibir que eles coloquem um adesivo. Na situação A, B, vivemos no País Público livre, então eles têm essa ação, eles não podem ser filiados ao partido político, isso é critério para eles estarem fazendo parte da diretoria da Associação Comercial. Agora, eu acho prudente não se expor direcionando para um lado ou para o outro, porque senão acaba ficando uma situação desconfortável, porque o atual governo de Mundo Novo é apoiador do atual governo do Mato Grosso do Sul, que, por sequência, também é apoiador do atual presidente. Nem por isso, nós, como associação, estamos livres de fazer críticas, dizendo, olha, tal situação está ruim, isso aqui precisa melhorar, porque nossa função, nosso papel, como entidade, como sociedade civil, é, de fato, conquistar melhorias para o nosso empreendimento. Então, sim, eu acho que nós precisamos ser apartidários. Entendeu, Jandai? Então, esse é o critério da nossa diretoria atual. Vou até citar os nomes aqui, porque o Júlio, o Celeste e a Shirley e o Ivan, são pessoas muito conhecidas na cidade, são essas pessoas que fazem parte hoje da diretoria legal da Associação Comercial de Mundo Novo. Gosto de dar o nome de todo mundo aí. É, para você ver como que a situação no PSDB a nível nacional é tão caótica, que você citou que o atual governador apoia o atual presidente, quer dizer, já está... Ninguém leva o pré-candidato do PSDB muito a sério, porque está uma briga interna muito grande dentro dos tucanos, e você já acabou... É algo que fica muito notório mesmo. Ivan, obrigado, só queria rapidinho que você comentasse sobre o evento que nós tivemos na sexta-feira da Ferroeste aqui, para você fechar a sua participação aqui no Fala Sério. Legal, Jandai. Obrigado novamente por esses momentos que nós temos aqui. Bom, pela manhã tivemos ali a aula magna do curso de agronomia, foi sensacional, fantástico. Acho que esse aí já é uma vitória de mundo novo, junto com toda a UEMES e as pessoas envolvidas nisso aí, o governo municipal e, claro, o pessoal da UEMES e governo estadual, tiveram a sua participação, cada um no seu espaço. Logo à tarde tivemos a entrega do estudo de viabilidade econômica na Câmara Municipal, você estava lá, demos entrevistas, estava o presidente da Ferroeste, que era a pessoa mais interessada em receber aquilo, nós entregamos em mãos, dizendo, economicamente, o mundo novo é viável instalar o terminal de carga. Existe um processo agora para ser avaliado se quem vai comprar tem interesse ou não. Quero lembrar que junto a isso fizemos um protocolo, o governo municipal, com força da sociedade civil organizada, Associação Comercial, CODEM e a UEMES, entregamos para o reitor da UEMES a solicitação do curso de medicina veterinária. Nós, como Associação Comercial, vamos comprar essa campanha para trazer esse curso de medicina veterinária o mais breve possível, porque entendemos que conhecimento e estudo ajudaram o crescimento da nossa cidade. Eu quero deixar isso declarado aqui, nós vamos estar fazendo propagandas, algum adesivo na rua, algo mexendo nas mídias sociais. A Ferroeste é uma coisa muito maior, nós conseguimos fazer até onde foi o nosso, até onde o nosso braço conseguiu alcançar, temos parceria com o SEBRAE e tudo mais, e agora esse projeto, até aqui a gente conseguiu. O curso de agronomia já mais, nosso próximo alvo, desafio, é o curso de veterinária. O Mundo Novo tem capacidade e tem estrutura para isso, com parceiros aí, como Itaipu e os governos locais. Então, acho que isso eu quero deixar registrado aqui no seu programa, já que você sempre me deixa muito à vontade, e a gente está falando um pouquinho. Foi um sucesso o evento, fiquei feliz que a casa estava cheia, né, Jandai? Você pôde ver, temos vários empresários lá, e as pessoas representativas da Ferroeste estavam, o governo federal, o governo estadual também estava, isso foi muito satisfatório para nós, entregar o EVTE lá, naquele momento lá. Obrigado, Ivan! Um abraço!